MÚSICA O piloto Inineu, o Inineu Soligo, é já fez a ultrapassar e já abriu também, ó Já abriu o piloto Inineu Soligo, abriu ali do piloto Inineu, o gol de general 94 É o segundo colocado o Rodeiro, aí o Inineu, o Inineu vem acelerando ali, vem passando as parabólicas É o piloto, o piloto na categoria 50 cilindrado, o Inineu da prova, o Inineu da prova É o Inineu, o Inineu, já passa por ali no general 3, o Inineu Soligo Aí o 94, é o piloto Rodrigo, o Rodrigo Robbins que passa por ali Aí o Rodrigo, o que a mãe ainda tem na segunda colocação É o piloto da 50, o piloto da 50, ele vem ali para fechar a sua primeira volta É, ele já vem encostando ali, para fechar a sua primeira volta o piloto Inineu É o Inineu Soligo, ele já passou por ali É o piloto Gustavo, vem na categoria e já passou por aqui o Gustavo Gustavo já abriu acelerando, bom acelerando Aí o piloto Inineu, olha É o Raulzito, é o Raulzito, já passou por ali também, já fechou a sua volta Naquela 50 cilindrada Aí o piloto, o piloto Inineu, o Inineu, o Inineu, o Inineu já fechou a sua volta Aí, já fechou a sua volta Aí os pilotos, os pilotos já chegaram mais Os pilotos da categoria, vê se não faz fechado para nós, é a próxima bateria O piloto Inineu, o Inineu, o Inineu, o Inineu, o Inineu, o Inineu, o Inineu, já estamos Acompanhando a área, é a equipe em gola, já fazendo bonito também Fazendo bonito na pista de Aralmore Categoria, esses quatro O líder da prova, o segundo colocado, o Rodrigo Rôles Aí o líder da prova, o Inineu, o Inineu, já passou por ali É o líder da prova, o Inineu, 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 ele vem da primeira colocada O Mecânico está por ali também, é o Goiadeiro, Goiadeiro da cidade de Donato, olha aí o Goiadeiro. O Mecânico está por ali também, é o Goiadeiro da cidade de Donato, olha aí o Goiadeiro da cidade, é o Goiadeiro da cidade de Donato, olha aí o Goiadeiro da cidade de Donato, olha aí o Goiadeiro da cidade de Donato. O campeão da categoria 50 cilindrada, o piloto... Aí o piloto... O piloto é o piloto de categoria 50... Parabéns, Edineu, parabéns para quem você manda, para sua vitória... O piloto é o piloto, Edineu, parabéns para quem você manda, para sua vitória... Vamos lá!